Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Neste mundo moderno, totalmente errôneo, de cabeça pra baixo, que a gente vive infelizmente atualmente, em que o poste mija no cachorro, em que o presidiário vira presidente e em que a nossa cultura é destruída em torno de bons conceitos de altruísmo e políticas ativistas de esquerda, a gente ainda tem algumas pessoas de poder e relevância que estão tentando consertar as coisas e trazer de volta bons costumes, bons conceitos e bom senso. Acho que nem se trata necessariamente política, é uma questão de bom senso, cara. E uma dessas pessoas que a gente tem aí no poder é ninguém menos, é claro, que Elon Musk. Esse que é o dono da Tesla, do SpaceX e também do Twitter, é uma das figuras mais proeminentes da nossa geração. Um dos maiores bilionários do mundo na atualidade e uma figura incrivelmente controversa por motivos óbvios. Elon Musk sempre tá em alta. Seja pra anunciar alguma tecnologia absurda que ele tá conseguindo projetar e passar pra frente, ou seja porque ele deu a sua opinião nas redes sociais e, é claro, os progressistas não conseguem acatar isso. Recentemente, enquanto a gente tá acompanhando a corrida presidencial americana entre Donald Trump e Kamala Harris, Elon Musk participou de um town hall. Isso aqui que é uma palestra, uma apresentação justamente pra poder apoiar Donald Trump, candidato de direita que o Elon está atualmente fazendo campanha para. E durante esse town hall, ele foi questionado sobre uma coisa bem específica, que é o quê? O mundo dos games e como atualmente a agenda woke, a agenda lacrola, a agenda esquerdista, a agenda do day, que é diversidade, equidade e inclusão, estão matando e estão destruindo os nossos videogames. Assim como o fizeram com filmes, séries, desenhos e por aí vai. E, meus amigos, a resposta do Elon Musk pra essa pergunta é simplesmente sensacional. Ele deu, em poucas palavras, uma aula sobre esse assunto e ainda trouxe um pouquinho, uma palhinha de esperança de que talvez, nos próximos anos, a gente consiga ter uma melhora dessa situação deplorável que a gente se encontra. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora, White, a gente quer passar pra vocês os detalhes desse caso e tudo que o Elon Musk disse em relação a isso, que com certeza pode servir de exemplo e pode servir de base de conhecimento pra muitos desenvolvedores futuros. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Dá pra ver que essa questão de guerra cultural tá tão forte que até pessoas de fora, por exemplo, dos videogames acabam se pronunciando e tentando ajudar esse meio, essa indústria que tá se afundando cada vez mais. Mas eu acho que com a ajuda de vários estúdios que a gente tá tendo aí que tá com uma perspectiva e uns comentários, tá com as ideias em dia, tá tentando mudar de alguma forma isso, eu acho que o Elon Musk com as suas falas também pode influenciar e ajudar a galera a pensar um pouquinho melhor. E não só isso, né? Na entrevista aí vocês vão ver que a gente vai comentar com vocês e debater. Talvez até, quem sabe, no futuro aí o Elon Musk faça um estúdio, entre no mercado de fato, né? Então olha só, pessoal, como eu disse, foi durante um Toronto Hall recente que o Elon Musk foi questionado sobre videogames e esse daqui foi o clipe em questão. Com a recentes flops como Conquered e Dustborn, games são prioritizing pronouns e coisas assim como isso. É isso aí. Com a gente, né? Então eu estou perguntando, você já pensou sobre fazer seu próprio estúdio e fazer um impacto na indústria? Você sabe, se tem uma coisa que eu posso dizer que seria um estúdio que seria um estúdio, que seria começar um estúdio. Porque eu acho que eu realmente amo videogames, e eu acho que se você aplicar AI para videogames, você pode realmente fazer um incrível videogames. Então, eu acho que, justamente, para o conteúdo, a problema com a DEI e a Woke Mind Virus é que o art, né? É só... Quando você vê algo que é forcibly imposto na história e é discordante, é destruir o art. E, meus amigos, com esse posicionamento do Elon Musk, o que mais preciso eu dizer sobre toda esta situação? Ele está corretíssimo. Isso daqui é uma realidade. Isso daqui é um fato que está acontecendo, infelizmente, na indústria dos videogames. Assim como foi citado pelo rapaz ali que questionou o Elon, isso já aconteceu com filmes, isso já aconteceu com séries, e agora está acontecendo, infelizmente, com videogames. Infelizmente, essa indústria está sendo invadida por ativistas. Ativistas disfarçados de desenvolvedores, jornalistas, produtores, enfim, que querem passar uma mensagem política, querem passar uma mensagem ideológica primeiro e fazer arte, ou, no caso, videogames, depois. É por isso que você vê aí tantas mudanças em cores, sexos e sexualidades de personagens hoje em dia. Hoje em dia, é por isso que você vê aí um foco tão proeminente em pronomes, tão proeminente em heranças históricas e todo esse papinho que a gente está vendo de diversidade. Porque chegou-se a um ponto em que eles querem tanto, mas tanto, mas tanto engavetar e enfiar esse tipo de ideologia no meio dos jogos, que mesmo quando não existe abertura para tal, isso vai estar presente. É o que a gente viu, por exemplo, em casos com Concord, é como a gente viu recentemente em casos com o Suicide Squad Kill da Justice League, é como a gente viu em outros jogos modernos progressistas que sacrificaram suas visões e universos originais para simplesmente acomodar essa política. E o resultado é simples. Você sente que você está levando um sermão político, se você pensa de maneira diferente. Você é um fascista, você é um perigo para a sociedade por ser de hiper, mega, extrema direita conservadora e você tem que reconsiderar suas visões de mundo. Não só isso, mas a imersão do jogo é destruída, pois afinal, tudo que faz aquele universo ser creível cai por tabela na hora quando você ouve um papo modernista, progressista de esquerda no meio do seu jogo que se passa, sei lá, em 2000 antes de Cristo ou 20 mil depois de Cristo, não importa, né? Se é um jogo muito velho ou muito futurista. sempre tem essa quebra de ilusão e acontece o que o Elon Musk disse. A morte da arte. O DEI, a lacração, a cultura woke vai lá e acaba matando a arte. Assim como eles mataram os filmes modernos ocidentais, assim como eles mataram as séries ocidentais e estão matando também os games ocidentais. A única maneira da gente impedir essa destruição que a gente está vendo atualmente é o que? É a gente boicotar esses projetos xexelentos que é o que a comunidade felizmente já está fazendo. Você vê as ondas de boicotes contra jogos da Sweet Wee Bink e jogos semelhantes. Está sendo lindíssimo. Os games estão flopando cada vez mais e estúdios já estão começando a reconsiderar o seu foco em diversidades, equidades, inclusão e toda essa agenda progressista forçada. e ao mesmo tempo em que a gente está ativamente boicotando esses projetos estamos também o que? Incentivando desenvolvedores a trazerem jogos focados o que? Na diversão, não na política, na inovação, jogos que não vão lá e desprezam o seu consumidor. Inclusive isso é outra coisa que a gente tem que citar. Cada vez mais esses desenvolvedores têm ódio dos gamers, têm ódio do seu público-alvo. Pô, ontem mesmo a gente trouxe um vídeo aqui na central em que o criador de Dragon Age, aquela franquia de RPG da Bioware e da EA, chamou os gamers todos de incels, viciados em pornografia, retardados, de animais. Porra, brother, você é um desenvolvedor de jogos e você chama os gamers disso tudo? Pô, é cuspir no prato que se come, é um desrespeito com o seu público-alvo e com o seu consumidor e na boa, por que você vai apoiar um cara desses? Por que você vai apoiar um universo que é criado por um cara desses? Então, a gente precisa ver uma mudança completa e total nessa situação, nessa perspectiva que está sendo abordada no mundo dos games e essa mudança começa pela gente. A gente já está fazendo a nossa parte, agora falta o quê? Outros desenvolvedores fazerem a parte deles e na boa, seria maravilhoso se o Elon Musk de fato cumprisse com essa ideia que ele trouxe à tona. Criar um estúdio de desenvolvimento de games e botar a EA, botar a Sony, botar todo mundo para mamar, trazendo jogos que realmente entregam aquilo que a gente quer. Você falou aí sobre ativistas invadindo o mercado de games, como jornalistas, desenvolvedores, líderes de estúdios, tem até CEO grande de empresa que é bem lacrolinha. E a gente sabe que esse tipo de pessoa, na maioria dos casos, não vou generalizar aqui, são autoritárias. Só a opinião delas importa, você não pode falar nada. A gente estava vendo, por exemplo, que tem estúdio com uma questão toda de toxicidade positiva, que você só pode falar bem das coisas, se alguém estiver discordando de algum desenvolvimento de algum personagem, você não fala para evitar conflito. E a gente está vendo a indústria ruim dessa forma. E é claro que, quem é contra isso não estava se posicionando, pelo menos não há tão tempo atrás. Porque é medo de represá, é cancelamento, aquela prática que a gente já conhece como funciona. Mas as coisas estão mudando, ninguém que discorda está se calando mais, a galera realmente está botando para fora o que realmente acredita. Se está vendo que algo que está errado não gostou daquilo, lógico, sem nenhum tipo de preconceito, porque isso aqui é uma falácia que a galera fala. Ah, vocês não gostaram de Assassin's Creed porque o protagonista é negro. Não faz sentido, porque a gente já teve diversos outros protagonistas negros na história e a gente adora. Ah, você não gostou do protagonista daquele jogo porque era um personagem feminino. Não cola também, porque a gente joga com vários personagens femininos ao longo da história dos videogames e nunca tivemos problema. Mano, indústria do cinema também tem vários filmes, séries, focadas em pessoas LGBT que nunca foram criticadas antes. Só agora, quando a gente começou a perceber que era forçação de barra e que não fazia sentido, como a gente já trouxe aqui em diversos debates e outros vídeos. Então é isso, basicamente você resumiu aí, é apoiar estúdios que estão fazendo um bom trabalho, como por exemplo, estúdios coreanos, chineses, japoneses, tem o estúdio do Helldivers, tem vários estúdios recentes que a gente trouxe para vocês, jogos aqui incríveis que trouxeram gameplays ótimas, focaram realmente no produto e focaram no seu consumidor que mereciam o nosso dinheiro, diferente de outros aí. E se o Willow Musk fizer um estúdio, eu tenho certeza que a galera vai apoiar em peso. Com certeza, estou torcendo para isso acontecer e estou torcendo também para isso acontecer aqui no Brasil, tá? Eu espero que nos próximos anos a gente ganhe muito dinheiro para a gente mesmo poder abrir o nosso estúdio de desenvolvimento de games, tá, Ued? Isso aqui está matando cada vez a mais na minha cabeça, a gente tem que de fato começar a desenvolver games porque, olha, não dá para a gente simplesmente reclamar não, cara, o jeito é a gente fazer parte da solução, porque se depender dos outros, a gente está ferrado. Olha, eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a estúdio que a gente trouxe à tona, então convido você a deixar a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho